Salve, salve senhoras e senhores, toda rapaziada tricolor, eu trago más notícias, tá sendo corriqueiro né, tá sendo corriqueiro trazer notícia ruim aqui pra vocês né Bom rapaziada, pra todos aqueles que estão na vibe, Rogério Ceni não vai dar certo ano que vem, o Rogério Ceni Manager, Rogério Ceni mandando em tudo Olha, não há sinais de coisa boa, eu trago mais más notícias aqui pra vocês Na madrugada de ontem, madrugada não né, lá pela meia noite e vinte, meia noite e meia, ali no finalzinho da noite né, todo mundo feliz, vitória do Brasil né Mas o São Paulino teve mais uma coisa pra se preocupar, o atacante Naruel Bustos postou no seu Instagram, o Naruel Bustos postou no seu Instagram Se despedindo do São Paulo, se despedindo, ser menor, né, até no post dele no Instagram tá lá dizendo adeus de uma maneira estranha Ou seja, sendo dispensado pelo São Paulo né, rescindindo o seu empréstimo, estão dizendo que ele vai para o Tadieres E se não der certo ali com o Tadieres, se não se acertar com o Tadieres, estão falando até do Bahia É até uma pena a gente falar aqui do Bustos, porque a gente comentou recentemente em live que a gente não viu o Bustos jogar A gente fala, pô, tem uma vaga de estrangeiro aí sendo ocupada por um cara que o Rogério não coloca pra jogar Um cara que fez um gol contra o Ceará e não recebeu mais oportunidades É um cara que não recebeu oportunidades no geral Ah, Celso, eu vi um jogo dele aqui, achei ele meio grosso, achei ele meio não sei o que Tá, mas ele teve uma sequência? Ele teve tempo de jogo suficiente? Ele ganhou três jogos como titular pra tentar fazer alguma coisa? Como outros no elenco ganharam? Não, não ganhou A gente não sabe se o Bustos é mau jogador Alguns de vocês não devem saber nem com qual perna ele chuta Ou eu tô errado Mas está mais claro do que nunca a menerdização do Rogério Senne De que ele vai cuidar, vai mandar e desmandar quem vão ser os funcionários Vai cuidar do centímetro da grama Vai cuidar de tudo lá dentro do São Paulo Incluindo as idas e vindas Quando chegou na rua o Bustos, o Ferraresi Quando chegou aí os reforços do meio do ano Ele, ah é, não conheço muito bem esse jogador Começou a dar dessas E agora, como ele recebeu carta branca pra controlar tudo O Bustos já foi a primeira vítima da managerização Managerização do Rogério Senne, né? O Rogério Senne mandar e desmandar Porque a gente não tem diretor de futebol A gente não tem presidente A gente não tem nada lá dentro A gente tem uns caras que deram carta branca pro Rogério Senne se virar É isso que virou o São Paulo Futebol Clube Se você tava numa espaçonave e perdeu o que aconteceu Nesse finalzinho de ano, é isso que aconteceu Os caras assumiram o atestado de incompetência deles E não tem a menor perspectiva de trocar pessoas Pra colocar pessoas competentes no lugar Deram carta branca, deram poder único ao Rogério Senne O São Paulo virou uma monarquia Do qual o Rogério Senne é rei E não só a dispensa do Nahuel Bustos mostra isso Mas agora há pouco Um pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês Saiu a notícia do Rafinha Saiu a notícia que o Rafinha renovou com o São Paulo A gente até falou em live aqui, ó Quer saber? Ele tá bem de comentarista Que fique por lá Ano que vem o Moreira volta de lesão E a gente tem o Igor Vinícius e o Moreira pra revezar Agora a gente tem Igor Vinícius, Moreira e Rafinha Só que tem um porém nisso aí Tem um asterisco nisso aí Porque eu, na minha opinião Se o Rafinha for disputar posição Como lateral direito Ele pode até tentar Eu acho que ele tem menos força ofensiva Do que o Igor Vinícius O Moreira tá chegando aí Tudo bem que ele teve uma lesão mais complicada Mas eu acho que no final do Paulistão Ele deve retornar Espero que retorne o quanto antes Foi lesão de ligamento Então talvez demore um pouquinho sim Mas gente O Rafinha disputar posição na Disputar por posição na lateral Beleza, ele jogou na lateral a vida inteira dele Agora se for pra ele virar zagueiro De vez com o Rogério Senna E essa infelizmente é a tendência Infelizmente é a tendência Vamos lembrar que Algumas semanas atrás A gente se despediu do Miranda Do Miranda Um senhor zagueiro Que eu tenho certeza Que vai arrumar time aí Na Série A do Brasileirão Ou em algum time decente aí pra ele Porque ele tem qualidade Ele tem condição de jogar Estão preferindo Um lateral improvisado de zagueiro Ao invés de manter o Miranda Ah, mas o Miranda ganha muito Vamos supor aqui Que o Miranda ganhe seis E o Rafinha ganhe três ou quatro Você prefere ter um zagueiro Que domina a posição Que é um ídolo do clube Que é um cara multicampeão É um cara importante pro São Paulo Em todos os aspectos E numa linha de três zagueiros Com ele fazendo a sobra Ele vai muito bem, obrigado Ou você prefere ter um lateral direito Improvisado Que ainda tá perdido na posição E não é nem culpa do Rafinha Não vou ficar aqui esculhambando o Rafinha Por tá jogando zagueiro Eu vou esculhambar o manager O manager O manager, tá chato? Que agora o Rogério é pro fechô Rogério manda em tudo Rogério manda e desmanda Rafinha vai virar zagueiro Dispensaram na Rua Albus Pra trazer quem? Romarinho? David do Fortaleza? Espiri Mendoza? Wellington Rato Que fez uma boa temporada Ele jogou bem Mas não acha que é um cara Que vai resolver nossos problemas? Parabéns Vai ter live hoje no canal Vocês fiquem espertos aí Foi só um videozinho curto Pra falar aqui pra vocês Essas duas notícias O que eu acho Um enorme absurdo Tanto a renovação do Rafinha Quanto a dispensa do Bustos Sem ele receber oportunidade Se o Bustos tivesse jogado E pô É o Magre Devolve Beleza Mas vai acontecer a mesma coisa Com o André Anderson O André Escolarado Por exemplo Já foi comunicado que não fica O único cara Que conseguiu mudar a mente Do Rogério Ceni Por ser um bom jogador É o Gabriel Neves Gabriel Neves recebeu Pouquíssimas oportunidades E jogou muita bola Aí não teve como né Aí não teve como O Gabriel Neves Conseguiu ganhar Sua titularidade E mostrar pro Rogério Ceni Seu calvo Eu sei jogar bola Me põe pra jogar Aí deu certo Agora com relação A Rafinha e Bustos Já podemos ver o dedo do Ceni Nessas trocas Não chegou ninguém ainda No São Paulo Espero que chegue o quanto antes A começar por um grande goleiro A começar pelo goleiro John Que eu acho que vai ser nosso goleiro Pelos próximos 10 anos Mas está mais claro do que nunca Que a managerização do Rogério Ceni Que a monarquia Rogério Ceni Já está instaurada no CT da Barra Funda Já está instaurada no São Paulo E já está acontecendo Eu não vejo perspectiva de melhora Eu acho que o Rogério Como só treinador Até dava pra ir Agora o Rogério mandando Desmandando em tudo Como se fosse um diretor de futebol Me preocupa Tamo junto senhoras e senhores Não esquece de deixar seus comentários Eu fico até sem graça De pedir like Com essas coisas Com esse tipo de notícia Se inscreve também no canal Se for sua primeira vez aqui Comenta o que você achou Dessas últimas duas mudanças No São Paulo A permanência do Rafinha De forma definitiva Agora oficial Que a gente já estava esperando Que aconteceria Mas com ele de comentarista Até poderia ser que não Enfim E da saída do Nahuel Bustos Com pouquíssimas oportunidades Tamo junto e vamos São Paulo São Paulo